Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, iniciando mais uma semana, com ela mais um mês, mês de outubro, iniciando uma semana após primeiro turno de eleições, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul e alguns outros lugares. Mas eleições que trazem alguns resultados surpreendentes para alguns, ratificando para outros algumas expectativas. Vamos falar sobre isso ao longo deste nosso programa, nos comentar algumas coisas, chamar atenção para outras, vamos ver como é que nós estamos pensando sobre o day after, como se diz, né? Um pós, um dia de eleições, de muita movimentação, por incrível que pareça, um pouco de confusão, alguma confusão aqui mesmo no nosso estado, mais um pouco de confusão no nosso estado e aqui mesmo na nossa cidade. Fique conosco, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, seu programa preferido do horário, o Atualidades Pampa. Atualidades Pampa, oferecimento na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais, é mais negócio poupar aqui. Pois é, pessoal, tivemos uma baixa hoje na bancada, eu não entendi, o Mário Barcelos entrou em férias? Não, é reumatismo. Não é reumatismo, nada. Reumatismo, pegou ele e vai ficar 15 dias de gancho ali. Será que ele votou? Isso é inveja, o Mário vai para São Paulo, vai fazer várias coisas, ver os netos e tudo mais. As netas. Não, é reumatismo mesmo, é o frio da semana passada. E tu está de lente de contato? Tu está sem óculos, que bonito que tu fica sem óculos, não era aquela doença que tem que usar a almofadinha. A almofadinha, pá, não provoca, não começa, olha aí. É aquela, aquela. Parou. Eu perguntei dos teus óculos. Aquela almofadinha estriculada com furinho no meio. E aí, o colega, o que? Onde foi o teu parceiro? Onde é que foi teu parceiro? Parceiro? Teu parceiro de bancada? Um companheiro? Não, parceiro de bancada, parceiro de jornal. Se bem parceiro, se ele não está no centro fazendo a férias dele. Não, a férias foi de ruim. Eu acho que ele pegou toda a férias. Eu acho que ele levou para outra cidade. Ah, ele está, ele levando dinheiro. Mudou o plantel de... O centro está muito perigoso, ele resolveu abandonar o barco. De repente vai para o interior. Ah, está do interior. Está de férias o Mar de Barcelos. E eu queria aproveitar, mandar um abraço, um beijo para uma amiga minha que está sempre ligada aqui no nosso programa, a Cher, a Cher Marix, a Cherzinha, que tem um detalhe, ela é a cara da Ellen Roche. Ellen Roche, que era uma das mulheres mais lindas do Brasil, que foi casada com o Ricardo Mack. Com Mack, com o chinês. Com o chinês, é o Igor da novela, né? Igor da novela. E o corpo é igual também, Vizca. E o corpo é igual também, da Ellen Roche. É, eu não sei também, né? Azar! 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 Magda, eu quero fazer uma apologia agora aqui, extremamente estranha, que o Vitorino vai achar, sim, uma coisa... Ih, ele já está pensando por ti. Uma coisa até... Nada a ver com o que eu vou dizer. Eu acho que essas eleições foi a apologia da antidemocracia na minha cabeça. Por que, Chico Alto? Sabe por quê? Porque a democracia, segundo os gregos inventaram, na época de Demócrates, que era uma época antes de Cristo, e depois Macavelas, que falou muito sobre a democracia, ele dizia que era a alternância do poder, você faz a democracia. Meus telespectadores, tem vereador aí que está indo para o quinto mandato. Isso aí é profissão vereador. O cara, qual é a profissão que tem? Eu sou vereador. Termina a eleição agora e já começa a trabalhar para a reeleição. Isso é um absurdo! Poderia ter uma vez uma reeleição. Agora o cara fica a vida inteira se reelejando. Olha só, a renovação aconteceu na nossa Câmara. 40% é muito pouco, pelo atual momento brasileiro. Muita gente, três, quatro, cinco mandatos, não deveria existir isso aí. Deveria ter uma lei que não pudesse ter acontecido. Só que como a lei é feita pelos políticos, está essa gandaria. Nos Estados Unidos não tem nem para presidente, nem para prefeito de comarca, prefeito de condado, porque lá a cidade é dividida em regiões, tem isso. Eu acho um absurdo e não deixa pessoas jovens querendo entrar, pessoas que têm novas ideias, que eu acho que o mundo é uma reciclagem de ideias. Eu queria saber o que você acha disso. A renovação da Câmara de Vereadores foi pequena mesmo, um terço só. Foi pequena. Muita gente, inclusive, estava fora, voltou. É, um terço. Um terço. Mas assim, antes de mais nada, os meus óculos foram alvo. Vamos voltar à pergunta inicial. Por que que está sem óculos? Não, foi uma tragédia. Eu quebrei meus óculos. De que forma te quebrar assim? Quebrei. Foi a mais ridícula possível, sentei em cima. Tu viu como o peso é tão grande que ele quebrou um óculos de titânio. É, de titânio. Que não, é um material assim, um dos materiais mais fortes. Mas aonde estava o teu óculos sentasse em cima, amigo? Não, foi um momento de distração, o óculos caiu em cima da sofá, da mamufada, e eu sentei e só vi quando houve uma tragédia. Aliás, mandar um abraço para o André Roncato lá da Ótica Vision, que é o meu patrocinador. Isso é um abraço ou tu está marcando uma hora com ele? Não, estou comunicando a ele que o prejuízo é dele, que é o meu patrocinador. Tá, então vamos lá. Pergunta do questionamento do Chico Antofani. Gente, assim ó, Chico, eu vou falar em linhas gerais da lei eleitoral que... Não, primeiro vamos falar sobre o que ele falou. Mas a lei eleitoral vai ao encontro do que o Chico está falando, que é o seguinte. Chico, a lei eleitoral trouxe coisas boas e coisas ruins. A coisa boa que trouxe, cidade limpa. Eu nunca vi uma eleição que a cidade tivesse tão limpa. As cidades estavam limpas. O Brasil estava limpo, pelo menos a sujeira de papel no chão. Nisso a lei eleitoral avançou. A pior coisa, a lei eleitoral recrudece a cada ano. A forma como a lei eleitoral trata a imprensa e os formadores de opinião, os comunicadores, é nazista. É uma lei nazista, é uma lei de mordaça, nazista, retrógrata, para evitar aquilo que eu e o Chico, cansamos de falar aqui, fazem lambança quatro anos e aí depois querem calar a boca da imprensa antes da eleição. Pois agora a gente vai fazer o seguinte, eu e o Chico eu vou começar a marcar na folhinha. Três dias antes de entrar a lei da mordaça, a gente vai começar a dizer algumas coisas. Ah, tá. Eu não tô morrendo de medo de nós. Então sim, porque a gente não esqueceu aquela turminha do tal. Tá, vamos adiante, vamos adiante. Vamos adiante pra não ficar chato. Assim ó, democracia se calca essencialmente na vontade popular. Essas pessoas que voltaram, voltaram porque as pessoas as trouxeram de volta. Então se crítica nós temos que fazer, e aí eu concordo com você, é crítica àqueles que não apostam na renovação. E aí eu concordo com você. Eu acho que as pessoas falam, falam, falam mal dos políticos, aí na hora de renovar, renovam 30, 40%. Teve Câmara de Vereadores no Norte e Nordeste, Câmara com 20, 25 vereadores, que mudou dois ou três. É? Já dois anos atrás com a Câmara Federal foi a mesma coisa, mudou muito pouco, tava no UAU. Tinha muita gente. Mas tem muita gente. É uma verdade, mas o problema é que esses vereadores que vão pra reeleição, eles têm a máquina na mão. Tu não consegue enfrentar a máquina, mas é limitado. Esse é o problema. Aí veio o que o Vitorino diz, que daí diminuiu também o tempo de eleição, a forma, né, da pessoa mostrar aquela que não é conhecida, mostrar a que veio e etc. Mas do outro lado, Chicão, acho que tu tens razão com relação a isso, deveria renovar mais do que renovou a Câmara. Mas as prefeituras, aí, o negócio já foi diferente. A gente viu que aquela coisa, aquele poder que grandes partidos que estão na Lava Jato e que cada vez mais se enxerga a sujeira e né, e o que aconteceu durante os anos de governo, esses partidos, eles perderam muito espaço. Então, houve sim uma renovação. Quer dizer, o PT, que era o terceiro no Brasil em números de prefeitura, ficou em décimo, quer dizer, a população não está respondendo. O PT perdeu 60% das prefeituras. De terceiro lugar, ele está em décimo. Perdeu 60%, mas o PMDB, que não vamos apagar a história, foi o parceiro do PT em tudo isso. Mas perdeu também. Não, cresceu 13 prefeituras ainda. Não, ele diminuiu. Ele tinha 2.012, passou a 2.025. Não, não. Você tem o número aí? Tá, mas é a procura. Deixa eu perguntar. Vou procurar o que tu procura, eu quero voltar à pergunta do Chicão. É o que eu quero dizer é o seguinte, só pra concluir, que eu acho que nas câmeras, mas talvez porque as pessoas nas câmeras, elas não analisem realmente o vereador. É difícil esse voto. É, exatamente, é verdade. E não tem essa análise crítica como prefeito. Agora, análise crítica está tendo sim com relação à prefeitura. Agora, o que me chamou atenção é que votos brancos, nulos e abstenções, elas superaram em diversas capitais o mais votado. São Paulo e Rio aconteceu isso. O mais votado. São Paulo, Rio e Porto Alegre. Ninguém imaginou que fosse tanto. Isso é uma insatisfação das pessoas. É um protesto. É um protesto. E agora eu vou voltar à pergunta do Chicão. Tem como mudar isso, diminuir? Ou fazer, por exemplo, assim, como mudou o salário de ex-governador, tá? Ex-governador não vai ter mais um salário vitalício, tá? A reeleição, tem como mudar isso? Eu acho que no primeiro momento não, Magda, porque olha bem. Mas se eles quiserem, eles podem se reunir? Não, mas mudar como? É isso que eu tô... foi essa pergunta do Chicão. Tem como mudar? É que eles legislo pra eles mesmos. Não, mas Chicão... Mas foi isso que ele perguntou? Sim, mas o que eu quero colocar é exatamente isso. Não tem como mudar, porque o vereador tem um gabinete, tem uma infraestrutura à sua disposição, que nem todos os candidatos conseguem ter. E não tem como mudar isso. Você vai transformar o vereador em um ente único? Não tem gabinete de vereador? É... Não, é evitar a reeleição. A pergunta do Chicão foi a legislação. Tem como mudar essa legislação de que o cara possa ter só uma reeleição? Uma reeleição. Poderia, mas não tem chance. Tem um cara mais cada dez vezes. Tá, mas poderia ter. Não tem chance porque eles não têm interesse. Essa é a resposta que tu queria ouvir, que até agora ninguém deu a resposta. É isso. É como a gente propor... É como a gente propor a redução... É que até agora ninguém deu a resposta que tu pediu. É como a gente propor... Que o telespectador também quer saber isso. É como a gente propor redução de salário ou coisa assim, ou retirar algumas clausas da Constituição. Tem a mínima chance que eles não vão aprovar. Eu tô chata, mas é porque até agora ninguém respondeu. Mas eles não vão aprovar. Tá bom. Eles não vão aprovar. Tem coisas maravilhosas que podem se mudar no Brasil. Mas é... A chance de passar no Parlamento, no Congresso Nacional, é praticamente zero. Porque, como o Chicão disse, tem político que transformou a carreira política em profissão. Tá, legal. Ok. E trabalha só na reeleição. O cara nunca plantou um pé de milho. Nada. Nunca produziu um parafuso. E é rico. Como político. Outra coisa que chamou atenção nessas eleições, por exemplo, exemplo do Dória, né? Que é um empresário bem sucedido. Várias capitais também... São Paulo. É, exatamente. São Paulo. Várias capitais e prefeituras escolheram pessoas bem sucedidas, empresários e gestores. Porque as pessoas querem gestores na sua cidade. E isso eu acho muito importante. E eu acho que as pessoas estão começando a pensar em sim, e isso é uma boa opção. Eu acho também. Isso é uma boa opção. Eu acho que também. É, porque, Magda, assim, ó, ninguém mais acredita em castelo de cristal, com príncipe em cavalinhos brancos e coisa assim. Perfeito. O candidato que chega prometendo o Éden, ele tá mentindo. Porque, primeiro, existem limitações em todas as esferas do legislativo. Municipal, estadual e federal. Então, não adianta o candidato chegar, não é porque eu vou mudar, porque eu vou melhorar o salário disso, salário daquilo. Ele não tem a mínima... Gustavo Vitorino, deixa eu perguntar uma coisa assim, ó. Quem diz que vai fazer coisas que não estão sendo feitas, ou que ainda não foram feitas? Como é que eu vou acreditar que quem está, ou quem já passou pelo poder, não fez porque não quis? Não existe isso. Ninguém é burro de não ter feito determinadas coisas porque não quis. Mas aí existe o interesse político, Magda. Às vezes, você não leva um projeto adiante porque é de outrem. Ah, não. Isso é a falta de continuidade das coisas. Por quê? Porque quem senta na cadeira e tem a caneta não pensa no povo. Isso é histórico. Mas olha... Porque se as pessoas governassem para o bem da população, para o bem da cidade, para o bem do país, elas dariam continuidade aos bons projetos. Ah, tá. Mas olha a ambiguidade... Não é isso? Claro. Sim, eu concordo com você. Mas olha a ambiguidade e a dicotomia que nós criamos em apenas 15 minutos de programa. Sim. De um lado, nós criticamos o continuismo. Sim. E de outro lado, nós estamos criticando o descontinuismo. Claro, são parâmetros diferentes, com variáveis diferentes. Mas se a gente pensar assim, de que o executivo hoje depende do legislativo para empurrar projetos, para aprovar projetos, para obter recursos, a gente entende que se por um lado o continuismo é danoso, como o Chicão definiu aqui, sob certo aspecto, por outro lado, o continuismo é necessário para a manutenção de certos programas e certos projetos. Não se as pessoas tivessem uma cabeça e um pensamento diferente. Se elas fossem gestores da sua cidade e olhassem o que é melhor para a cidade. Bom, aquele projeto foi muito legal, foi implantado no governo passado, vai continuar na minha gestão. Não, aquele outro projeto não deu certo, vamos mudar. Se as pessoas pensassem com essa cabeça, aí não precisava continuismo nenhum. Aí o sargento Garcia prendeu os ombros. Não, não acho isso. Bom, mas eu acho que está na hora da mudança. A política era feita, assim que a gente tem que pensar. A política era feita, sim. A gente quer de uma forma diferente. Eu acho que não vamos mais aceitar dessa forma. A prova está nessa eleição agora. Olha o número de votos em branco, anulados, quer dizer, esta política não está servindo. Não está. Não está. Não está. Não está. Vitória, sabe qual é uma outra política que também não está servindo? Essa troca de apoio para o secretário ou cargo. Isso não existe nos Estados Unidos. Por exemplo, vai dois candidatos a deputado, dois candidatos a governador ou a prefeito para o segundo turno. Então, eles... Qual é o princípio deles para ganhar? É negociar com quem ficou de fora do segundo turno os votos. Tudo bem, negocia. Mas negocia em troca de quê? Ele barganha. Então, aí está sendo comprado o voto, em outras palavras. Não, isso aí, isso aí, isso aí... Isso é imoral. É imoral. Isso, historicamente, faz parte da política brasileira. Agora, nos Estados Unidos, não tem, porque são dois partidos. Não tem. Não. Tem o Partido Independente, tem o Verde, mas não entra. É, até que esse partidinho que não existe... Mas eu concordo com você. Essa prática é uma prática imoral e que existe na política brasileira tratada com a maior naturalidade. A maior naturalidade do Robertão, do Centrão, é dando o que se recebe. É. O ministro disse... Acreditem, o ministro disse isso há algum tempo atrás. É dando o que se recebe. Todo mundo ficou chocado. Hoje... Eu vou negociar o apoio em tanta secretaria e tanto CC. Isso é imoralidade. Imoralidade. Não, e aí a gente precisa de gestores. Quer dizer, tu tens capacidade de gerir, de administrar essa secretaria? Tu tens formação para isso? As pessoas precisam ser mais técnicas do que políticas. Então, o prefeito tem que escolher exatamente em cima do currículo se a pessoa vai dar certo e tem que cobrar dessa pessoa. Não é porque é do partido que apoiou que eu não vou cobrar e vou deixar essa pessoa fazer do jeito que está fazendo. Isso é gestão. Agora te pergunto, cara. Isso que numa empresa privada não existe. Não está dando certo. Tchau, amor. Se tu fosse uma candidata a prefeito, se fosse para o segundo turno, tu negociaria com alguém que ficou fora do segundo turno em troca de secretaria, ou tu dizia, quer votar em mim, vota, mas eu não vou dar nada. Eu acho que essa seria a atitude mais certa. Essa seria para começar a moralização, eu também acho. É, essa seria. Quer estar comigo, quer mudar a Porto Alegre, quer mudar a obra, né? Mas não em troca, não talcão de negócio. Não, eu tenho esse projeto. Será que tu gosta desse projeto? Vamos junto nesse projeto. E aí, acaba com aquela coisa também só de partido. Ah, porque eu vou votar do partido XYZ, pega as pessoas. Porque a gente, população, está votando nas pessoas. Porque também não existe essa história de partido. Os partidos estão em descrédito no nosso país. Exatamente. Eu queria que o Vitorino fizesse uma avaliação, Vitorino. Teve dois amigos meus que, eu nem me lembro direito dos votos deles, eles não entraram entre os 36, mas foram mais votados de que vários que entraram entre os 36. Isso é uma coisa que ninguém acha revoltante, ninguém entende. Pô, se o voto é popular, fulano ganhou 4 mil votos, o outro entrou com 2 mil votos, porque o partido do outro deu um candidato a prefeito e arrastou mais votos para a legenda. É um coeficiente eleitoral. Mas isso aí não é legal, não é democrático. É injusto, eu acho. É, mas é a lei, né? Faz parte da lei, infelizmente, faz parte da lei. E eu concordo com você, eu acho injusto. Eu acho que a votação tem que ser nominal. Linear, exatamente. No mínimo absoluto. Não tem que se discutir. Agora, em relações que a Carla falou de gestão, eu concordo e vou dar um exemplo terrível. Você sabe quem é que nomeava, no governo Dilma e no governo Lula, quem é que nomeava conselheiros para as agências reguladoras? Quem, quem, quem? A dona Rose, em São Paulo, aquela amiga do Lula. Amiga íntima do Lula? Indicava um primo, não sei o quê, uma amiga, não sei quem. Conselheiros. Tinha agência reguladora, agência reguladora de área técnica, amigo, que tinha enfermeiro. Agora, vocês observaram a quantidade de mulheres que estão à frente? Isso é legal, né? De prefeitas. Vocês se deram conta? Diz que São Paulo dobrou o número. Dobrou o número. Nós aqui... Seria bom que aumentasse. É, nós aqui temos... Eu acho interessante. Eu lembro, assim, eu estou tentando achar o nosso telespectador, a Cido, que é o nosso consultor para todos, todos os momentos, que é o Fernando Esbrólio, Fernando Esbrólio, nos mandou a capa do jornal aqui de Novo Hamburgo, onde ele coloca, assim, tem a de Pelotas, que é a vice-prefeita do Eduardo Leite, né? Que é aquela... Eu vou achar agora aqui, o Fernando Esbrólio aqui. É, mas a vice do Raul Ponte fez feio, né? Ah, pois é, né? No vídeo apareceu bem direitinho, né? Ah, eu acho que estava segurando o tal do vaso que tropeçou e que caiu, parece assim, ó, o vídeo, ó. Parece exatamente o movimento. Aliás, já que vocês estão falando sobre coisas dessa natureza, o que foi exatamente que aconteceu na zona eleitoral, onde a ex-presidente Dilma foi votar? Não, os mesários, atendendo a determinação e ao regramento, só permitiam que a presidente Dilma entrasse para votar. Teve uma decisão da justiça. Sim, os militantes quiseram entrar e aí entraram em contato com o juiz para saber como proceder. E o juiz, por uma questão de segurança, determinou o fechamento da escola, porque queria entrar aquele bando de puxas... Na escola? É, na escola. Na escola. O juiz determinou o fechamento, só entrariam quem tivesse o título eleitor e que ia votar lá, até que a presidente Dilma votasse e saísse. Sim. E aí começou a esculhambação. A turma de sempre fez a esculhambação de sempre, fez a ruada... Teve um problema em Porto Alegre, foi exatamente onde sabia que ia dar. Mas eu estava acompanhando... É a lei de bando, se viu dentro do céu. Nós temos imagens, inclusive. Eu ouvi... Onde menos se espera exatamente que não saia... Eu sabia que era isso, mas aí eu ouvi um programa de TV, estava todo mundo muito brabo, nós somos da imprensa, queríamos registrar, não deixaram entrar. Sim, o juiz fechou para todo mundo. Sim, mas aí não dá na hora da confusão, tu não tem como, ah, eu sou da imprensa, eu não sou, aí ficou todo mundo brabo. Não tinha, quebrou o vidro. É, não, mas o juiz não ia fechar. Sim, ok, eu também entendi isso. Mas eu acho que o juiz decidiu certo. Eu também acho, mas aí ficou gente braba que aí o candidato Raul Ponte, que estava acompanhando a ex-presidente, também não conseguiu entrar na hora da confusão, jornalistas de diversos veículos, inclusive nossos aqui. Tem jornalista que apanhou oco e tal. É, mas aí na hora da confusão... A turminha disse, olha aí que coisa mais meiga, olha aí que legal. Que coisa. E foi, que horas foi que a... Não, obrigada, eu estava fazendo o trabalho dela, né? Acho que a gente também, não é para entrar, não é para entrar. Obrigada foi fazer segurança, agora o que que essa gente... Essa senhora, é aí, essa senhora de vermelho. Exatamente, nesse momento. A senhora, quando der para voltar. Imagina essa moça vice-prefeita de Português. Dá para olhar bem a hora que ela pega, assim, olha aqui, de vermelho, olha, olha o vaso. Olha o vaso ali, caiu o vaso da mão dela, caiu o vaso da mão dela, caiu o vaso dela. Mas de onde que ela tirou um vaso essa hora? Não sei, ela disse que tá... É para tirar na cabeça também. Eu acho que ela ia entregar para o ex-presidente Dilma. Só que eu trouxe um vaso, pá, aproveitava que não tinha nada para fazer, pá, vou atirar o vaso na cabeça dela. Eu acho que o juiz agiu certo e a brigada agiu certo. Eu também acho, mas o brigadiano vai se ralar. Os policiais que ficaram feridos com aquele vaso... Fizeram o exame de corpo de delito. É, fizeram o exame de corpo de delito e vai ser encaminhado agora a inquérito para a delegacia. Aí sabe o que essa senhora candidata, a vice-presidente, disse que vai processar a polícia. Ah, vai, o coitado brigadiano vai se ralar. Deram um chute, né? Tinha que processar ela com o vaso. Agora, eu voto exatamente nesse colégio. Por 10 minutos, perdi tudo. Ia ser um grande bafão para pegar. Agora, senhor, eu quero falar para vocês que a Zona Sul, já que o Mardi não está aqui para falar do centro, a Zona Sul, que foi, até os meus 20 anos, morei na Zona Sul, no bairro Assunção, está um lixo. Tá. E a zona mais linda de Porto Alegre. As praças, gente, não cortam a grama das praças, não tiram o lixo das praças. O que essa prefeitura fez com a cidade, eu mais não disse. Tá um lixo, tá um lixo. Gustavo Vitorino, eu queria te fazer uma pergunta que talvez... Mas tu tá muito perguntando hoje. Não, não, mas é que o Vitorino, ele tem essa linha de pensamento que o telespectador deve estar ligado e gostaria que eu perguntasse para o Vitorino. Vitorino, quando aconteceu a eleição que a Dilma Rousseff ganhou... Não, mas é que o senhor respondeu a pergunta inicial dele, né? Eu tive que interpretar. Uma simulação de forças políticas para a próxima eleição. Quando começa a última eleição, que a Dilma Rousseff ganhou, ela enfrentou Aécio Neves, Marina Silva também. Dilma saiu do cenário, Aécio se desgastou, Marina Silva não vai ser uma força. A força que saiu emergente dessas eleições no final de semana, na minha avaliação em São Paulo, foi a Geraldo Alcmin. Ele elegeu o Dória. O Dória não vai ser um cara para 2018. Mas eu acho que o PT não tem um cara, se Lula entrar na Lava Jato, o PT não vai ter uma oposição de urna forte de rua. Tu não acredita que Bolsonaro pode ser um candidato forte para as próximas eleições? Eu acho que o Bolsonaro seria um candidato contra o Lula, contra o Alcmin, não. Tu acha que seria o contraponto da esquerda? É, mas eu acho que o... Não tem força, Chica, o suficiente. É, mas eu acho que o Bolsonaro, ele não tem muita votação no Nordeste, ele ficaria mais ou menos como na última eleição o Aécio ficou. Ele poderia ter um apoio significativo. Mas o Bolsonaro só funciona contra o Lula, contra outro candidato mais moderado, ele não funciona. E o Iaquim? Porque o Bolsonaro, ele é... Agora, vou aditar a tua pergunta. O Alcmin cresceu e se tornou um candidato natural em 2018. O problema é que o PSDB hoje é o partido mais rachado do Brasil. E pode andar na Lava Jato. Bom, para você ter uma ideia, aqui no Sul, por exemplo, a candidatura natural à prefeitura de Porto Alegre do PSDB seria a Ieta Cruz. Aí o PSDB sofreu intervenção aqui, o Nelson Marquesan Júnior foi indicado interventor e ele acabou saindo candidato. Então, assim, esse problema o PSDB tem em São Paulo também. O PSDB é super rachado. O Aécio ainda não largou o osso. Então, assim, mesmo com esse crescimento do Alcmin, me parece que o PSDB ainda vai ter uma briga de cachorro do lado de dentro da cerca para ver quem vai sair candidato. E quem sobreviver é a Lava Jato. Cresceu. Paula Mascarinhas. O PSDB cresceu bastante. Mas os partidos de direita, os partidos de centro, centro de direita cresceram. O PP cresceu. O PP ganhou muitas prefeituras aqui no interior. Mas não tem um nome a nível Brasil. Mas o PSDB cresceu bastante. Você sabe que é o nome do PP a nível Brasil, que pode crescer, porque cada vez ganha mais força no Senado? Ana Amélia Lemos. Eu não sei, Vitoriano. Ela é considerada moderada. Ela é centro-direita. Ela não tem, por exemplo, a imagem do Caiado, do Bolsonaro, aquela direita contundente e forte. Não. Ela é considerada centro-direita. É bem mais do centro do que qualquer. Ela é centro-direita. Ela é centro-direita. O nome da senadora Ana Amélia é muito forte. O problema é saber até que ponto o PP vai sustentar e empurrar essa candidatura. Não vai preferir uma alternativa de coligação. Porque o PP também é rachado. O maior problema, Vitoriano. O sul e o norte do PP não se comunicam muito bem. Não se comunicam. Mas, Vitoriano, para mim o maior problema... Aliás, o impeachment da Dilma foi um retrato disso, né? Um retrato absoluto. Mas, Vitoriano, para mim o maior problema do PSDB, será que Alckmin e Aécio não vão entrar na Lava Jato? Se entrar, a candidatura não fragou. Eu acho que o Aécio não escapa da Lava Jato. Então, não fragou. O Alckmin tem um problema com o metrô lá de São Paulo, que acho que ainda não pegaram ele. Pode entrar. Mas a investigação... Agora, vai criar um vácuo político. Tu não acha que nesse vácuo político a candidatura dos sonhos minha e de muitos brasileiros que seria caiado e Bolsonaro não pode subir? Até pode, Chicão, mas o Bolsonaro eu não acredito. Ele tem um teto. O Bolsonaro tem um teto. E outra coisa, essa lição eu aprendi com o Domício Torres, que foi diretor do IBOB. Adoro o Domício Torres. É, gente feliz. Um grande abraço, Domício. Saudade do amigo. O Domício... Ele tem uma coisa pastelão assim no meio de tudo isso. O que foi? Não, eu gosto que tu manda, Domício, como o Domício está ali do outro lado. Oi, Domício. Domício, meu irmão. Domício, fala, 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 querido. Continua. Eu acho que mais de 30 anos. Também te adoro, tá? Tá bem, vai, vai. Aliás, e bota que deu na trávida. Vai, vai, vai. Aliás, pesquisa. Tia Helda. Tia Helda não faz raminho. Tia Helda. Não responde a pergunta do menino. O que que acontece? Faz galinho. O Domício uma vez disse uma coisa no meu programa lá na Rádio Pampa que eu nunca esqueci. E que a cada eleição se confirma. É, quando uma eleição se torna acirrada, Chicão, o que começa a decidir essa eleição não é só a intenção de voto, mas o índice de rejeição. Quando passa a ser voto a voto a disputa e ela é muito próxima, o índice de rejeição é que acaba decidindo a eleição. E veja o que aconteceu, por exemplo, com a Luciana Genro, que tinha, saiu na ponta, favoritíssima, mas o índice de rejeição dela era muito alto. Porque ela lançou a candidatura em primeiro. Era muito alto o índice de rejeição dela. E o Raul Ponte pagou uma conta do PT, né? Agora, Gustavo, eu vou te dar um nome aqui e o telespectador me cobra, se a gente estiver aqui com vocês, daqui a dois anos, o nome que mais cresce no Brasil. O Brasil, de São Paulo para cima, eu me dou com ele, sou fã dele, inclusive o pai Paulinho, meu pai de santo, é o pai de santo particular dele, se chama ACM Neto. Ganhou a prefeitura de Salvador com 75%. Foi o maior recorde que aconteceu. Esse político vai crescer, esse político não tem nada contra ele, ele tem o Nordeste na mão. Sabe o que é surpreendente? É o seguinte, é que a Bahia sempre foi um dos redutos do PT. O PT era invencível na Bahia. A votação do impeachment, por exemplo, da ex-presidente Dilma Rousseff, foi um indicativo de que a Bahia toda votou contra o impeachment, coisa e tal. A Bahia tem um atendente, tinha um atendente, era um reduto petista muito forte. E o ACM Neto está quebrando isso. Vamos voltar para cá, vamos voltar para a casinha. Vamos voltar para a casinha. Olha aqui, olha, atenção, quem fala? Boa noite, aqui é Fernando do Petrópolis, Porto Alegre. Queria perguntar para o Vitorino, com essa dívida que o Brasil tem agora, para o Brasil é melhor Trump ou Hillary? Obrigado. Imagina, Fernando, obrigado por participar. A pergunta é boa, mas eu vou dizer uma coisa que talvez você não goste, viu, Fernando? Por incrível que pareça, comercialmente para o Brasil, Donald Trump é melhor, porque os republicanos são mais abertos ao comércio internacional, eles pregam mais a liberdade de negócios. E menos sindicatos. Os democratas são mais restritivos, os democratas têm projetos sociais mais consolidados. nacionalistas. E têm um custo maior. Então, o que acontece? Claro que eu torço para Hillary Clinton, não quero aquele maluco com um monte de botãozinho vermelho na frente. Mas, por incrível que pareça, a sua pergunta é muito inteligente e para o Brasil seria muito mais interessante em termos comerciais do Donald Trump. Obrigado. Carla Krieger, fala. Eu quero ler um WhatsApp. Em relação a essa pergunta do partido, o Partido Novo não aceita carreira política, só pode ter um mandato e está no estatuto. O Partido Novo entrou muito bem, Linuzinho, Camosato, meus amigos. Não, o Linuzinho não entrou. Não, mas o Linuzinho chegou ali. O Camosato? Fez mais votos que... Mais de 10 mil votos. Não, o Linuzinho fez 4.500, mais que gente que entrou. Olha, Chicão, é muito raro um partido novo, sem nomes conhecidos, eleger e fazer coeficiente eleitoral na primeira eleição. Foi surpreender. Agora, sabe qual é a origem desse partido? É o MBL, o Movimento Brasil Livre. Tá, deixa eu fazer uma pergunta de telespectadores. Stephanie Miller pergunta o seguinte. Vocês poderiam me explicar como fica a situação de gravataí? É, está sob júdice. Afinal, quem assume a prefeitura? Daniel Bordinho ou Marco Albo? Obrigada. Em rápidas palavras, por que está sob júdice? Ah, existe ações lá de abuso eleitoral, aquelas coisas... Tecnicamente vai ser o seguinte. Enquanto tiver a liminar, a candidatura está valendo, mas a candidatura está sob júdice. Ele só vai ser diplomado depois que a justiça decidir. Mas quem é que ganhou? O TRE tem um pipi na mão, né? Sim, porque a pergunta é Daniel Bordinho ou Marco Alba? O que ganhou a eleição. Quem é que ganhou a eleição? Marco Alba. O Marco Alba. Ok, obrigada. Daniel Alano. Boa noite, Magda, pessoal da bancada. Gostaria... Ah, é uma divulgação que ele quer fazer aqui, ó. Gostaria de um pequeno espaço no programa para divulgar um projeto social que se realiza há mais de 10 anos na comunidade da Vila Esmeralda, em Viamão. E ele é realizado pela diretoria do Reus Futebol Clube e Apoiadores. Ele está falando da festa do Dia das Crianças, que conta com a participação de cerca de 200 crianças carentes da região, que terá início esse ano às 10 horas da manhã, do dia 12 de outubro, no Campo do Reus, na Vila Esmeralda, na Parada 40, aí em Viamão. Neste ano, eles vão ter o apoio da Prefeitura Municipal de Viamão, através do projeto Recriando, que disponibiliza diversas brincadeiras, como cama elástica, slackline, além de monitores. Serão realizadas também brincadeiras antigas, como a corrida do saco, corrida do ovo, bolita, corrida do arco, vão empinar pipa, jogo de taco, vôlei, futebol. Também vai haver distribuição de cachorro-quente, bolo, refrigerante, balas e brinquedos. Quem quiser contribuir, vem aí a nossa participação para a realização do evento, pode fazer contato pelo e-mail. Daniel, eu vou ficar com esse e-mail aqui, de vez em quando eu vou usá-lo novamente para a participação dos nossos telespectadores, que são muito sensíveis a esse tipo de chamamento e certamente vão ajudar com contribuição. A Nádia Mustafa mandou, a nossa telespectadora mandou uma mensagem aqui muito curiosa. Ela disse, as eleições na ótica de um petista. Aí relacionou todos os estados brasileiros com o golpe. Ah, foi muito engraçado. Aí botou Acre, democracia. Único, único, único. Acre, democracia. Aqui a nossa telespectadora está dizendo que o Novo não é oriundo do MBL. Sua formação começou em 2011 e conseguimos virar partido em 2015. Eu fui lá no site do Novo e disse assim, o Novo é um movimento que foi iniciado por cidadãos insatisfeitos com o montante de impostos pagos e a qualidade dos serviços públicos recebidos. Esse grupo de pessoas nunca havia sido candidatado a nenhum cargo eletivo, mas concluiu que um partido político seria a ferramenta democrática adequada para realizar as mudanças desejadas e necessárias. O vereador mais votado é que também era do MBL, se não me engano. E é o Camusato. É. E aí tu tinha... E o Lino conseguiu mais voto que três caras que entraram entre os 36. É, mas eu... Gente, tem ligação sim. Não vamos... Deixa eu fazer um esclarecimento aos nossos telespectadores, tá? Em especial ao senhor Chico Júnior de Canoas. Nós não vamos falar sobre eleições ou sobre momentos de candidatos que estão em segundo turno. Nem aqui de Porto Alegre, nem de Canoas, nem de qualquer outro lugar, como pergunta ele e pede que o Gustavo Vitorino explique melhor uma situação que... É que a lei eleitoral está valendo. Eu, é, exatamente. A lei eleitoral está valendo, as eleições não terminaram e quem está no segundo turno, como é o caso de Canoas, nós não vamos tecer comentário, certo? Não é de Canoas, não é de Porto Alegre, não é de lugar algum. A lei eleitoral não nos permite, certo, senhor Chico Júnior? Obrigada. E Gramado, hein? Gramado que tinha... Vinha de duas gestões, né? Do Pedro, da família também, Bertolucci. O Pedro Bala, o cara que mais calçou a Gramado. E agora trocou, né? Eles que vieram disputando esses dois, e o Fedoca acabou ganhando em Gramado por 60 e poucos votos. Mas as eleições de Gramado sempre foram decididas. Nada contra ninguém, mas eu gosto muito do Fedoca, em especial. Mas sempre foram decididas por poucos votos da Gramado. Como é que é? As eleições de Gramado têm uma característica, às vezes, é decidida por 14, 15, 16, 20 votos. É, nesse caso foram 62 votos. Agora Gramado... E tem um município que foi um voto de diferença. Um voto. É, mas o Pablo, ele tá ligando, ele tá ligando, o cara que perdeu, tá ligando pra família toda. Falou, não votou. O que não votou da família dele, ele vai... Mas, Vitoria, tem uma eleição Gramado que a Magda se lembra, o Inuíris Rosanella, nosso amigo, ele perdeu por 14 votos. Que Deus o tenha. Que 14 votos. Nossa, que tensão, hein? É, uma coisa incrível, né? Rosanella, exatamente, exatamente. O... O... O Chicão, essa tu vai gostar, Chicão. O Lula não conseguiu eleger nem o filho dele em São Bernardo do Cão. Não, ninguém, ninguém. Mas... O filho dele foi candidato em São Bernardo do Cão, fez mil e poucos votos, não se elegeu. Mas aí é a várzea. É a várzea. Aí é a várzea, porque o cara ser presidente da República, o dono do partido não elegeu filho em uma cidade que ele nasceu o embrião do partido dele, significa que o PT morreu mesmo, como está em toda a mídia aí. Não, não morreu. É um partido que saiu do governo ontem, né, Chicão? Passaram 13 anos lá. Olha aqui, ó. Carla, avisa o Chicão que o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o filho dele, ficou em quarto. André Sá, Porto Alegre, é verdade. Filho de quem? Do Bolsonaro, que era candidato a prefeito. Aliás, o Rio de Janeiro é curioso, né? Isso aí é um indício. O Rio de Janeiro é curioso. O Rio de Janeiro rejeitou o Pedro Paulo, aquele secretário que foi indicado pelo prefeito Eduardo Paes, por conta do histórico dele, né? O sujeito enfiava burduado na mulher, e aí tinha processos contra ele, enfim. Burduado. Sim, mas ele desceu o cacete nela. E aí o que acabou acontecendo? Como é que é, discurso? É a burduada. Olha, a lei eleitoral não permite determinadas palavras. Não, mas é burduado que às vezes não permite. Tem uma censura. Ah, não, depois do candidato do Marne aqui sexta-feira... Parou, por isso que ele está suspenso. 30 dias. 30 dias. 15 dias. Olha, os candidatos se elegeram, hein? Não, 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 não. Será que os candidatos do Marne se elegeram, hein? Bom, gente, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi curioso, porque o freixo do PSOL cresceu muito nas últimas duas semanas. foi para o segundo turno e vai para um embate direto lá. E, historicamente, o Rio de Janeiro sempre procurou eleger candidatos de esquerda, candidatos populares, populistas. O Rio de Janeiro tem essa história. Só que, assim, o problema do freixo é muito parecido com o que aconteceu aqui com a Luciana de erro, é o índice de rejeição. É muito grande. O problema do freixo não é ele, é as posições do partido, que foi o que aconteceu com a Luciana aqui. Vitorino, eu vou te fazer uma pequena pergunta. Diz disso, mandar um look, um abraço ao meu amigo Rodrigo Lima, sempre ligado aqui no programa. O Rodrigo Lima é um empresário em Porto Alegre. E o Rodrigo Lima... O pai dele é construtor? Não, não, não. Aquele é o Lúcio Lima. Lúcio Lima. E o programa sempre lança gadgets. Gadgets é um detalhe. É um óculos, uma coisa, fecha, é o brasil do Vitorino. Então, um abraço ao Rodrigo Lima. Mas o Léo e o Uxto mandou um recado, Vitorino, que eu queria que tu fizesse uma análise. O que quer marcar o nosso jantar, o Léo e o Uxto? Ele deve estar sem verbo, deve ser por isso. Ele está sem grana. Não recebeu o salário. É, está parcelado o salário dele. É um homem que está lá de três dígitos. É, é, vamos lá. Vitorino, o Léo e o Uxto fazem uma colocação para mim. Eu queria passar para ti. Ele acha que Álvaro Dias é um nome no vácuo político. Tu acha que Álvaro Dias seria um nome para a presidência da República? Álvaro Dias já passou. Eu concordo com a Magda. Já passou. Eu acho que passou o time dele. Passou, já passou. Passou o time dele. Ele teve uma fase de ascensão muito interessante. Ele é um cara moderado, mas de posições bem definidas. Mas eu acho que o tempo dele passou. Hoje ele não decora. E aquele cabelinho pintadinho dele adora. Não, não é coisa de cabelinho pintadinho. Tem muita gente que vai rodar por aí. O seu Eduardo Quitolina também, ou o seu e-mail, não dá para ler porque a eleição não terminou, a lei eleitoral não nos permite. Não faça soro caseiro. Não insista que eu não vou ler. Agora, o segundo turno vai ser interessante, porque agora são tempos iguais, né? É, aí vamos ver. E aí, vamos ver. Tá, seu Eduardo? Não fique prestateado, mas não... Não tem um voto... O que é a história do voto útil? Não pode. Segundo turno em andamento, a lei eleitoral está vigiando. O Newton Silva quer saber que óculos eu estou usando. Eu estou usando um coach modelo Luxury, que é o coach que a Gisele Bündchen curte da Deprecisão, que sempre faz o meu visual aqui, que nem o Vitorino. O óculos que eu não estou usando. O óculos que eu não estou usando. O óculos, bota o óculos. O Vitorino. Olha, o Luiz Moronha. Esse aqui é o de vovô, né? Olha lá, olha lá. Põe, vai, vai, vai. Mas olha só. Olha lá, tem chance no mercado aí? E vai chegar uma mulher... Eu posso dizer uma coisa. Agora é botar para baixo. Presta atenção, presta atenção, eu vou te dizer uma coisa de uma vez só para eu te entender. O jeito que o mercado anda, tem. Tá certo. Tem. Vai ganhar por ausência. Agora. O cara ganhou. Volta. Volta. Ninguém votou, ele ganhou. Falando em luxo, desculpa, ô periferia. Mas eu... Opa, coisa chique. Meu Deus, você não fala português, fala. Não, não fala. Não? Não, não fala português. Nossa, uel, uel. Você vai adorar esses... Não, Alice, não vai adorar. Isso é uma lixa de unhas. Vinda da Croácia. Uau! Sabe, esse nome tu diz alguma coisa? Ai, perdão, perdão. Olha, olha aqui. Olha que luxo. Dubrovonics, é uma cidade na Croácia, que é a capital da Croácia, Zagreb. O meu time de lá é o Dinamo de Zagreb. É, e é o lugar onde foram gravadas umas cenas do filme Game of Thrones e Zagreb. Ah, ok. Não é filme, é uma série. É uma série. Ok. Isso aqui é uma coisa muito VIP. Então, eu quero dizer para vocês que como eu sou o que há de melhor nesta bancada, indiscutível, pode ser depois de ti, mas de Osoi... E antes de Vitorino. De Osoi. Eu ganhei do meu único, melhor e verdadeiro fã telespectador, Everton de Matos Xavier. Sem nenhum interesse em ti. Sem nenhum interesse, porque ele é casado com uma mulher de dois metros de... Nem sexual, nem financeiro, nada. Ele é casado com a minha colega Ana Flávia, lá da TV Assembleia. Ela... Uma perna dela é todo o meu tamanho. Tu acha que ele tem algum interesse na minha pessoa? Não, uma perna dela sou toda eu. Ela tem duas pernas. Uma perna de 1,20m. Isso aqui é para o terceiro olho. Olha que luxo. Isso aqui é uma joia. É uma joia. Não gasta o vídeo. Ninguém lhe usa as unhas como eu. Um dos lugares mais lindos que existem. E eu ganhei do Everton. Tá, para ti, dorme com um barulho desse. Olha esse teu óculos aqui, Ana. Eu não quero, eu não quero. Óculos aqui, Ana. Óculos aqui, Ana, tá bom. Óculos aqui, Ana, tá bom. Óculos aqui, Ana, tá bom. Óculos aqui, Ana. Óculos aqui, Ana. Obrigada, Everton. Óculos aqui, Ana. Óculos aqui, Ana. Obrigada. O Cláudio Andrade ligou, nosso querido amigo, fez 820 votos. Vai ser uma baita votação. Eu achei. Ele estava sem grana na campanha. A campanha lisa, lisa, lisa. Parabéns, Cláudio. Sabia que eu ia arrasar com a minha lista de um mês. 21 candidatos, Carla, no Rio Grande do Sul tiveram zero voto. Pô, nem ele votou nele. Quem? 21 candidatos no Rio Grande do Sul tiveram... Nem a mulher votou nele. Não, nem ele. Ai, que horror. Esse é o horror. É a vaga, a vaga. As justificativas é que são para completar cotas, para completar o número de candidatos por partido. O sujeito não tinha interesse, não tinha o mínimo interesse em concorrer. Não, não, não. Vai o quê? Não, não. Para não arriscar, ele não votou nele. Para não arriscar, ele não votou nele. Para não arriscar, ele não votou nele. Em Erechim, o prefeito eleito ganhou por 12 votos. Faz a frase aí, Gustavo. Abraços, Neiva e Olga. E olha que Erechim é um colégio eleitoral médio grande. 12 votos. Faz a frase, não precisa comentar. Boa noite, eu sou a favor da divisão da região sul. Não posso admitir a grande saída de nosso dinheiro para o governo em Brasília. E não termos retorno de absolutamente nada. É o que diz a nossa telespectadora, Regina Nunes. A senhora tem toda a razão, dona Regina. Olha aqui, Chicão. Estou encantada. Nunca vi o Chicão falar tanto no programa. Sensacional. Beijos a todos, Neu. É que eu sou um cara que eu entendo de noite. Mulheres bonita, roupa, Fórmula 1, viagens e política também. Eu também, Rega. Ele vai estragar toda a participação dele agora. Chegou a me dar uma dor no estômago. Eu estou chegando a conclusão que o Chicão terminou. Puxa, atenção, atenção. Telespectador, em contato, fale. Eu acho o programa um barato. A gente adora, assiste sempre, eu e minha esposa. Principalmente vocês da bancada aí, que são pessoas assim que trazem muita cultura para a gente. E a gente admira muito vocês. Eu, principalmente, a Magda. Acho ela muito linda. Ai, Ricardo, obrigada. A minha mulher não tem ciúmes porque ela acha o Chicão bonito, então eu acho muito bonita a Magda. Agora não vai ter pra mim. Muito obrigado, querido. Obrigada, Ricardo. Beijo, beijo, beijo. O telespectador falou uma coisa interessante. Que ninguém aqui na bancada tem uma aspiração política. Ninguém se candidata. Nós falamos com a maior imparcialidade que tem. O único que tinha aqui, nós botamos pra fora, Claudinho. Ah, coitado. Esse candidato é o governador. Abraço, Claudinho. Saudade de você, amigo. Olha só, Magda. Falso. Não, saudade de mim. Eu gosto, Claudinho. Se tu não tem saudade, liga pra ele, convida ele pra sair. Eu acho engraçado. Liga pra ele e o Bud. Sai, vocês três, os companheiros, os companheiros, tudo. E a frase da devassa. Mas qual é o problema? Eu ligo pra minhas amigas, saio com as minhas amigas e... Eu acho que eu devia sair com ele, com o Bud e com a Sofia Cavendon. Vocês quatro ir numa festa. Aliás, quero dizer... Pegar o carro e depois entrar em algum hotel por aí. Mas eles não podem ver. Ele, a Sofia Cavendon, o Bud e o Claudinho. São quatro amigos. Sentavam sempre pro lado esquerdo aí e iam ver a televisão. Game of Thrones. Churrasco, churrasco. Churrasco, tu não consegue terminar um programa bem... Mas tu não acha que é ótimo isso aí? Não, mas eu precisava essa parte. Mas o Bud e o amo, a Sofia Cavendon também e o Claudinho também. Aliás, tem um telespectador que... Sofia se releveu. Por favor, meu amigo Chicão, por favor, não me tragam a Sofia pra esse programa tão bom. Foi aqui ou se eu glúcio? O cara não quer. A Sofia tá no portão aí. A nossa telespectadora, que sempre foi, participou dessa bancada, Mônica Leal, que foi a vereadora mais votada do PP, se relegeu com um número muito especial, muito espetacular de votos e dedicou a sua eleição ao seu pai, que faleceu há pouco tempo atrás, nos assiste. Sexta-feira ela tava nos assistindo também, mas como a lei não nos permitia, se eu disser que ela tava nos assistindo, eu ia arranjar uma encrenca pra nós aqui. Então hoje também ela tá nos assistindo, eu quero aproveitar pra cumprimentá-la, nasceu o primeiro neto menino dela. Legal. Na semana passada e a gente não pôde falar também, porque se eu falasse aqui, nasceu o neto da Mônica, iam dizer, ah, tá fazendo propaganda pra Mônica. Então, parabéns, Mônica, pela eleição e parabéns pelo neto. Dizem que o Vitorino teve um neto, dizem que o Vitorino teve um filho que não foi registrado, uma amiga minha me disse. Sério? É, numa dessas noitadas, há 25 anos na classe, tu, pum, pegou uma operação. Pegou uma operação. E dali rolou alguma história. Se for, me procura que eu assumo. Tu assume mesmo? Claro, imagina. Dá o sobrenome? Não tem problema nenhum. Dá a casa pra ele morar? Ele, a mulher dele, e o pacote, e o empresta o carro. Olha, tem que ser hora. Olha aqui, ó, presta atenção aqui, presta atenção aqui, ó. Prezados componentes da bancada, atualidade espampa, acho que o seu Tristão Alencar Oleiro não estava acompanhando o nosso programa desde o início, mas de qualquer maneira a sua contribuição é excelente, porque o senhor está nos dando além daquilo que nós falamos. A título de esclarecimento, digo-lhes que a candidata eleita, Paula Schilder Mascarenhas, é a primeira mulher eleita como prefeito na história de Pelotas e obteve uma votação de segundo turno, 102 mil votos, 59,98%. Além disso, a Câmara de Vereadores receberá quatro mulheres eleitas. Parabéns às mulheres, abraços a todos. Tristão Alencar Oleiro. Legal, eu sei que ela não vai falar disso, mas a Carla vai falar. Passa pra Carla. Carla, uma embarcação está indo pra Cuba. Olha ali, Carla. Por que eu não vou falar? Está indo pra Cuba. Uma piadinha. Em relação à Constituição da Câmara de Vereadores, em relação à formação e à Constituição da Câmara de Vereadores, eu quero dar uma opinião aqui. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas acho que é preciso dar cara pra bater. Eu acho que a Constituição da nova Câmara de Vereadores ficou bem mais à esquerda. Cláudia. Temos, tem. Tem moderados, tem de direita, tem de esquerda, mas eu acho que o cômputo geral, a Câmara ficou bem mais à esquerda, a Câmara de Vereadores. Portanto, eu acho que tanto o Marquesan quanto o Sebastião Mello, seja quem for o eleito, vai ter que lidar com uma Câmara não muito bem humorada. Para vocês terem uma ideia, o PSOL, pela primeira vez, acho que pela primeira vez, coloca três vereadores. E a Melquiona é a primeiríssima. A mais votada. E na última eleição tinha sido o Pedro Ruas, o mais votado. É que o PSOL tem um discurso, o PSOL tem uma fonte geradora de voto maravilhosa, que é essa coisa dos invasores de terra, né? É. Essa coisa dos invasores de terra, o PSOL vai lá, defende, cria núcleo ou não sei o quê. Passa e ganha o PSOL, né? Ganha o PSOL. O PT perdendo espaço e ganha o PSOL. Aliás, os votos do PSOL... Agora, a Luciana Genro foi uma decepção. Começou lá em cima e acabou lá embaixo. Você acabou de usar a expressão há poucos minutos atrás que define, tem um teto. Cresce, cresce, bate ali, não passa. Depois bate ali, né? E a Luciana disse que agora vai para o Rio apoiar a candidatura do Freixo. Não sei se ele vai querer, não. Que é o segundo turno do Rio de Janeiro, né? Segundo turno do Rio de Janeiro, né? Agora, segundo tudo, o Rio de Janeiro está engraçado. Prepara a frase do... Está sempre pronto. Está pronto, então está. Aprezada Magda e Bancada, boa noite. Felizmente, muitos eleitores estão percebendo a distinguir uma urna de um pinico. Eu não tenho o dia lido antes. Eu não tenho o dia lido antes. Podemos atribuir isso seguramente à evolução no dinamismo da comunicação. Caiu o meu computador aqui. Devo ter tocado o pé em alguma coisa. Chutou alguma coisa. A gente chutei o pau da barraca que lê. Eu estava falando rapidamente, então, sobre o que acontece no Rio de Janeiro. É muito curioso, porque hoje o Marcelo Crivella, que conseguiu passar para o segundo turno lá, ele disse o seguinte, que não quer o apoio... Ele não quer o apoio do PMDB, no caso, o Pedro Paulo. Ele não busca apoio do Pedro Paulo. Não, ele faz bem. É, e não quer... E também não quer apoio do Bolsonaro. Tá bom, ele não quer apoio do terceiro e quarto colocado. Aí o Freixo disse, olha, aceita a coligação com qualquer um, mas não quer negociar com a família do Bolsonaro e não quer apoio do Eduardo Bruno, no caso, Pedro Paulo. E agora como é que fica? Porque o resto que sobrou é tudo 1%, 0, não sei o quê. Quem fez votação lá foi do primeiro ao quarto lugar. Quem pegar o terceiro e o quarto lugar apoiando, decide a eleição. E os dois disseram que não quer apoio, nem da turma do Bolsonaro, nem da turma do... Mas aqui faltaria um pouco de coerência, talvez, né? É exatamente isso que eu e o Chicão falávamos até lá. Aqui em Porto Alegre, terceiro e quinto lugar, no caso, o PT e o PSOL, certamente vão liberar os seus militantes para votar em quem quiser, ou em branco, ou não votar, enfim. Vamos lá. Porque eu não vou apoiar nos dois lados. Eu acho que quem decide a eleição aqui em Porto Alegre vai ser o apoio do Maurício Ziedrich, do PTB. É, bom, pelo... bom, ok. Eu acho que ele foi o grande vencedor da eleição. Vamos lá, então. Felizmente, muitos eleitores estão percebendo a distinguir uma urna de um pinico. Podemos atribuir isso seguramente à evolução no dinamismo da comunicação, mídia, redes sociais, etc. A credibilidade das fontes e o crescimento no interesse dos próprios eleitores. Deve-se também a oportunidade de pessoas conscientes terem cada vez mais acesso a programas de rádio e TV com conteúdo, imparcialidade, responsabilidade, integrantes qualificados como atualidades PAMP. Parabéns, abraços, Giovanni Prestes. Vamos fazer o sorteio, então. O sorteio não. Vamos ver o presente do voucher no valor de R$ 70,00 da mini cervejaria Devast e da atualidade Espampa. Um voucher no valor de R$ 70,00 para aquele que ia acertar a frase que será dita agora na sequência, logo em seguida, pelo Gustavo Vitorino. Você tem que escrever a frase de forma exatamente correta, como ele vai dizer, colocar o seu nome, o número do seu documento e enviar tudo bem certinho para nós aqui. Hoje está valendo aquele que se comunica conosco através do e-mail atualidades.com.br. E a frase que será dita pelo Gustavo Vitorino a partir de agora é exatamente a seguinte. Fale, Gustavo. Na dúvida, eleja a devassa. Bom, na dúvida, eleja a devassa. Essa devassa é com o D maiúsculo. Bom, ok? Está valendo a partir de agora. Vamos. A sua sorte está lançada. Parabéns à bancada. Depois de um dia de trabalho, merecemos ouvir os comentários de assuntos sérios de forma tão divertida. Abraços, Henrique, de Horizontina. Em um outro WhatsApp, olá, boa noite, tem uma contribuição a fazer. Ao contrário do que gostam sugerir os políticos, a briga do Brasil não é entre direita e esquerda, mas sim do Brasil contra todos que se apropriam do Estado em benefício próprio, o que gera um peso insustentável para o país, liderados, é claro, pelos próprios políticos. Assisto vocês todos os dias. Um grande abraço. Eu adorei. João Pedro Galo. Eu concordo. Já tem a pessoa... Bem na dúvida, eleja a devassa. Quem mandou o primeiro e-mail com a frase escrita de forma correta foi a Leonora Schmidt. Parabéns, Leonora. A partir de amanhã, o meio-dia, o seu nome estará lá registrado com a Joyce e você pode desfrutar o dia e o horário dentro do horário do shopping, obviamente, né? Porque a devassa fica no shopping Praia de Belas, no segundo piso. Leonora Schmidt foi quem ganhou o voucher da devassa no valor de R$ 70,00. Parabéns. Posso fugir rapidamente do assunto eleições para dar uma notícia internacional muito importante? Ótimo. Fuja. Na Colômbia, a população rejeitou o acordo de paz com as Farc. O governo colombiano decidiu consultar a população sobre o cessar fogo com as Farc e, com isso, colocar um fim. Esse acordo implicaria um perdão não incondicional, mas um perdão geral com julgamentos individualizados, atribuindo-se penas específicas por índice de culpabilidade a cada um dos líderes das Farc. Ao mesmo tempo, o governo colombiano reconheceria as Farc como um partido político e permitiria sua atuação no tecido social colombiano. Os colombianos, incitados a votar e, diante de muitas pesquisas indicando a vitória do sim, do aceite, surpreendentemente, ontem votaram pelo não. O não venceu e os colombianos não querem acordo de paz com as Farc. E isso tem um motivo bem claro. As Farc estão agonizando economicamente e a população colombiana acha que é hora de sufocar de uma vez por todas o narcotráfico e as Farc. Eu acho uma decisão polêmica, Chicão. Eu acho uma decisão errada que, graças a Deus, o governo colombiano não vai cumprir essa decisão. Ele vai continuar com o cessar fogo das Farc. Porque acontece o seguinte, isso é uma decisão muito da mágoa. Que teve gente que teve parentes assassinado ou morto pelas Farc em atentados. Houve uma guerra civil. Só que toda guerra civil tem que virar página. Dói para um lado, também dói para o outro lado. Também dói para o lado das Farc e dói para o lado da sociedade civil. Porque se as Farc continuarem nessa guerra, vai continuar aquele morticínio. Não vai parar. O exemplo mais cristalino nisso foi da Irlanda. A Irlanda aceitou o IRA. O IRA se transformou no Sinfim e é um novo partido político. E virou, passou uma página. A Colômbia, inclusive, não está com problemas de narcotráfico tão grande que nem está o México. Isso aí vem muito de uma senhora chamada Bittencourt. Foi uma candidata à presidência da República que foi sequestrada. Ela tem uma dupla nacionalidade, francesa e colombiana. Ela foi sequestrada e ficou muito tempo com as Farc. Inclusive, o Sarkozy, na época, mandou uma operação de guerra para resgatá-la junto com as Farc. E saiu frustrada aquela operação. Depois, ela conseguiu se salvar e saiu através de outra operação dos viados colombianos. Mas isso é passado. Pablo Escobar, tudo isso é passado. A Colômbia é um tigre sul-americano. Eu acho que as Farc não é perdoar a anistia, que nem aconteceu no Brasil. Os militares ficaram e a situação ficou. Inclusive, o próprio dirigente do PT, no filme, Qual é que é, companheiro do Fernando Gabeira, mostrava a Dilma Rousseff naquele célebre atentado, apanque, sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Mas todo mundo passou. Botamos um pé, terminou e a vida continua. A gente tem que rever isso. Eu não quero discordar de você, mas também não quero concordar. Primeiro, porque eu acho que são visões diferentes. No Brasil, morreram 286 pessoas, 286 desaparecidos. A Colômbia foram dezenas de militares. Isso foi uma guerra civil mais intensa. Lá foi uma matança, uma carnificina. E segundo, nunca as Farc estiveram tão frágeis quanto agora. Elas não têm mais o apoio da Venezuela, que quebrou Cuba. Não tem mais de onde tirar dinheiro. Então, assim, o sustentáculo, a irrigação das Farc acabou. E os americanos forneceram um sistema bélico para o governo colombiano, que hoje consegue achar qualquer núcleo um pouco maior das Farc, buscando por satélite. Então, assim, a dúvida dos colombianos é, agora que eles estão contra a parede, prestes da aniquilação, vamos dar perdão para todo mundo e vamos dar sobrevida, transformando em partido político e perdoando grande parte dos seus líderes? Ou vamos encerrar isso da forma mais constitucional possível, que é terroristas que mataram, então serão presos e vão cumprir pena? E ponto. Quem quiser montar um partido de extrema esquerda comunista, reacionário lá, que monte um partido partindo do zero. Mas não transformar um movimento que, repito, matou dezenas de milhares de pessoas, diferente do que aconteceu no Brasil, e que tinha uma conotação de dominação abastecido pela Venezuela e por Cuba. Boa noite, tenham todos bons sonhos. Amanhã nos encontramos logo após o Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa Oferecimento Se Crede Um mundo melhor a gente faz junto Vem fazer com a gente Vem fazer com a gente Vem fazer com a gente Porque